Eu entendo que o que é importante hoje para os profissionais de marketing saberem nesse novo processo de tecnologia, consumo e comportamento eu acho que são passos simples na verdade o primeiro passo é entender que a tecnologia é apenas um meio na qual você alcança seu cliente o que o profissional de marketing realmente precisa entender é do seu consumidor é entender do seu cliente, saber quais são as suas necessidades quais são as suas vontades dentro da agência a gente costuma até brincar que assim qual é a dor, o que leva a pessoa a sair da zona de conforto e ir até a loja ou procurar o site e fazer aquela compra a partir do momento que eu entendo essa jornada e que eu entendo esse consumo é a hora que eu começo a aplicar a tecnologia e sim, é importante hoje um profissional de marketing ele não precisa saber tudo de tecnologia mas ele precisa ter o básico da tecnologia para saber como e onde empregar e se ele não sabe, ele precisa ter na sua equipe um excelente profissional de marketing com conhecimento em tecnologia porque hoje não tem mais jeito o on e off estão muito juntos e o que proporciona essa aproximação está totalmente relacionado à tecnologia justamente a facilidade de eu poder fazer uma campanha offline integrado com o álcool digital que eu posso levar ele para o online ou que eu posso fazer o caminho inverso em que eu pego a pessoa do online e levo para o offline e faço o acompanhamento e a conversão eu acho que basicamente é isso entender de comportamento e tecnologia obrigado pessoal